Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum, que é o programa que eu respondo uma pergunta todas as semanas. Então, se você tem uma pergunta sobre saúde, qualidade de vida, lei da atração, física quântica, epigenética, empoderamento pessoal, transformação, enfim, neurociência, deixa aí sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu estaria aqui respondendo para você. A pergunta de hoje é uma pergunta do Marcos Igor e ele faz uma pergunta sobre o meu estilo de vida. Eu vou ler a pergunta dele para que você compreenda. É o meu estilo de vida em relação à alimentação. Então ele diz, Wallace, faz um vídeo sobre a sua alimentação. Então, eu vou aqui revelar, eu sempre falo da importância de que a gente exercite o cuidado, o cuidado consigo. E quando a gente está nessa lógica da medicina quântica, nós vamos ter uma compreensão clara de que tudo é energia. Tudo é energia, tudo pulsa, tudo vibra, tudo tem uma frequência específica. E aí o que é que acontece? A alimentação física, ela vai modelar o nosso corpo. Os hindus chamam o alimento de corpo de alimento. Então o nosso corpo, ele vai refletir aquilo que a gente está colocando na nossa mesa. Então, eu costumo fazer a alegoria de dizer para as pessoas, olha, imagine que você tem milhões de criancinhas no seu corpo, que são as suas células, sem falar que você tem trilhões, na verdade são trilhões, né? E você tem trilhões de outras criancinhas que são as bactérias. As bactérias, gente, elas têm um papel importantíssimo na nossa vida. Nós temos 10% de células do nosso corpo e 90% é bactérias. Do ponto de vista genético, 99% da nossa genética se deve às bactérias e outros germes, que desempenham um papel importante no nosso corpo. É muito importante que você entenda isso. Então você tem bactéria na boca, você tem bactéria no nariz, na narina, nas axilas, em todo lugar do seu corpo e elas estão buscando sempre nos proteger. Quando a gente se desorganiza e fragiliza o chamado terreno biológico, ela aparece para denunciar com as doenças. Então é importante que nessa lógica que eu trabalho, as bactérias são sempre do bem, porque é a nova medicina que está trazendo isso. Ou seja, as bactérias, elas estão ali para cuidar da gente e denunciar quando a gente não sabe se cuidar através das doenças. Então a importância de você olhar para a doença como uma oportunidade, porque mesmo quando você está adoecendo, você tem uma oportunidade. Bom, então qual é a minha alimentação? A minha alimentação é uma alimentação curativa. É uma alimentação onde eu, desde o meu café da manhã, durante todo o dia, eu busco me alimentar da melhor maneira possível. Então eu não como nada que é branco processado, eu não como açúcar branco. Então eu tomo o café preto apenas uma vez por dia, mas antes do café preto eu começo sempre o dia com limão, uma água com limão, uma água morna com limão. E aí depois eu venho com meio litro de suco verde. Esse suco verde eu uso frutas orgânicas, como a maçã, como o limão de preferência. Aí entra pepino, entra a salsa, entra uma série de folhas, o couve, o brócolis, então isso depende. Eu tenho várias misturas que eu faço sucos, vários tipos de sucos. Eu tenho inclusive uma receita de sete sucos que eu tomo também com frequência. Mas eu procuro sempre estar variando. Tem as frutas da época, eu vario às vezes com as frutas da época. Enfim, então a primeira coisa é a nutrição com o alimento vivo. Por que o alimento vivo? Porque o alimento vivo tem as enzimas. E as enzimas são os motores das nossas células. São elas que estão por trás de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então quanto mais enzimas, quanto mais alimento vivo você come, melhor. Depois de um tempo, aí entra a atividade física, que eu costumo fazer, meditação, que eu costumo fazer, os ritos tibetanos, o yoga. Então é todo um cuidado. E aí eu entro com a alimentação. Eu tomo café, o meu café quântico, que eu chamo de café quântico. É um café orgânico. Eu tomo uma xícara de café única que eu tomo por dia. E aí eu coloco uma colherinha de canela em pó orgânica. Uma colherinha do cacau orgânico. 100% cacau, que é um alimento extraordinário para o cérebro. A canela é um anti-Alzheimer, também é algo extraordinário. E coloco uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem. E aí eu como alguma raiz, de preferência, inhame ou batata doce, ou a banana da terra que a gente tem aqui no Nordeste. E aí também, em termos de proteína, o que eu como é um ovo. Ovo de galinha caipira, não o como nenhum ovo desses, ovo de granja. Isso não entra lá em casa há muito tempo. E enfim, então normalmente é isso aí. E aí eu tempero isso com o quê? Eu tempero isso com a cúrcuma, a pimenta. Então eu uso, por exemplo, agora mesmo eu estive em Curitiba, então eu trouxe bastante pimenta caiena, que eu não encontro muita facilidade aqui em Recife. Então eu uso a pimenta caiena. Então a pimenta caseira, que eu compro nas feiras orgânicas, eu mesmo preparo com vários condimentos, com azeite. Enfim, então a cúrcuma faz parte, porque a cúrcuma é um extraordinário anti-inflamatório, ele é antidepressivo natural, ele é muito bom para as articulações, ele é um anticâncer, um dos mais poderosos anticâncer que nós temos no planeta. E quando você mistura ele com pimenta, pode ser a pimenta do reino preto também, viu? Então ele chega a aumentar até 2 mil vezes o potencial anticâncer da cúrcuma, que é um dos motivos que o indiano tem muito pouco, bem menos câncer do que o ocidental, em função deles comerem muito curry, aquele tempero curry, a base dele é a cúrcuma. Então por aí vai, no meu almoço é o arroz integral, e aí tem sempre uma parte onde eu entro com as, inicio sempre com os alimentos crus, cruz, né? Então primeiro os alimentos crus, isso faz parte inclusive da medicina ayurvédica, traz os alimentos crus, depois eu entro com o alimento integral, eu não como carne vermelha praticamente, e o peixe ou frutos do mar, eventualmente é o que faz parte da minha refeição. Às vezes eu tiro o dia quando eu quero me desintoxicar, inclusive quando eu estou no ritmo de trabalho mais acelerado, o que é que eu faço? Eu diminuo a alimentação cozida e como mais alimentos crus, tomo mais suco, câncer, isso aumenta a minha energia, né? Então por aí vai à noite uma sopa, sopa de grão de bico, grão de bico também, gente, tem muito triptofano, triptofano está associado à produção de serotonina, que é um antidepressivo natural, ele traz bem-estar, sopa de abóbora, de girimum, essas coisas também eu adoro, e sempre em todas as minhas refeições vai levar a cúrcuma e a pimenta, né? Então outra coisa que eu esqueci de falar aqui, é que eu uso também os produtos das abelhas. Então ali de manhã, quando eu tomo o meu suco, ou antes de tomar o suco, eu tomo a geleia real, uma cápsula de geleia real, leofilizada, como eu viajo muito, nem sempre dá para levar a geleia real, ela tem que ficar refrigerada, né? Então eu compro ela leofilizada, que ela vem em pó, e ali eu tomo uma cápsula, tiro a cápsula e jogo debaixo da língua para absorver mais rápido os nutrientes, e aí eu tomo uma colher de pólen e uma colher também, ou meia colher de mel orgânico, que eu compro aqui dos agricultores agroecológicos que eu conheço aqui em Recife, que tem uma relação muito interessante na criação das abelhas. Então é por aí, e aí durante o dia muita fruta, né? Então procuro comer bastante fruta, né? Alimentos vivos, né? Alimentos vivos. Então a minha cultura é voltada exatamente para, quanto mais alimentação viva, ou seja, menos alimentação industrializada, encaixotada, enlatada, essas coisas, então para mim essa é a melhor alimentação, porque com alimentação viva eu estou, né? Falando a linguagem do meu corpo, estou colocando as enzimas, isso me dá mais energia para trabalhar, me dá mais energia, isso é vitalidade e prevenção, né? Então eu raramente tenho um problema de saúde, muito difícil, né? Tenho algum tipo de problema de saúde, por isso que eu estou também há mais de 30 anos sem tomar medicamentos, porque eu faço como dizia Hipócrates, o chamado pai da medicina, há cinco séculos atrás, faça do seu alimento o seu remédio, e faça do seu remédio o seu alimento. Então é por aí, buscando alimentos orgânicos, faço feiras orgânicas todas as semanas, buscando os alimentos também, eu não como os laticínios, né? Produto de leite, também não como os produtos que contém glúten, então é mais ou menos essa receita, né? Claro que tem variedades que eu faço, tem as épocas do ano, agora está a época de manga, até eu chupo muita manga, entende? Então dependendo da época das frutas, eu invisto mais num determinado tipo de fruta, né? E aí com isso, isso me dá mais vitalidade, dessa forma que eu me previno das doenças e promovo a minha saúde, além de um estilo de vida saudável. Então está aí, Igor, a dica da minha alimentação, né? Qualquer dúvida, deixa aí um comentário, e se você tiver uma pergunta interessante sobre algum tema que você gostaria de esclarecer, deixa aí a sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estaria aqui respondendo. Grande abraço e até a próxima! E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri